Eu só te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra por letra, escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometo pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, ver minha mãezinha e meus irmãos felizes E minha família vem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Alô mãe, alô mãe, alô mãe, alô mãe Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir E, alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim E se eu te conto a minha história, nem sei como tu vai reagir Quantos me viraram as costas, quantos tacaram pedra em mim Quantas vezes pensei em desistir, e sem forças pra continuar Mas jurei a Deus que eu não seria fraco, e com Deus eu não posso falhar Quantas portas fechou na minha cara, mas não parei no meio do caminho Se eu tivesse parado, voltava do zero e seria só tempo perdido E que letra do litro escrevi sem caneta que um dia iria chegar Alô mãe, chegou a hora, olha o que eu prometi pra senhora Um carro e uma goma da hora, não chora mais de veneno, só chora de realizar Realizando o que eu sempre quis, ver minha mãe sim Meus irmãos felizes, e minha família vem, isso é tudo pra mim Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Alô pai, alô mãe, manda a conta pra mim Que eu vou depositar aquele dinheiro que eu prometi Uma goma de boy pra nós forgar e curtir Minha felicidade é ver vocês feliz Minha felicidade é ver vocês feliz DJ XM, é o MT DJ XM, é o MT É o Max novamente E o DJ XM Mais um dia nublado, olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico, mas hoje quem brilha é o favelado Que canta canções que encantam, que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias e vai glorioso no rosto da molecada Sonhei com uma na visera, tinha até um teto solar Minha voz tocava na sua vela, chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita de uma só manhã Tô esperando o tempo certo de poder brilhar Enquanto esse dia não chega eu vou aproveitar O que custa sonhar, eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar 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 Olho pro céu mas não enxergo nada Acho que o sol tá virado pro zico Mas hoje quem brilha é o favelador Que canta canções que encantam Que alegra a quebrada Que traz conforto pra várias famílias E vai glorizar o rosto da molecada Sonhei com uma na visera Tinha até um teto solar Minha voz tocava nas favelas Chegava até me arrepiar Que bom que a vida não é feita De uma só manhã Tô esperando o tempo certo De poder brilhar Enquanto esse dia não chega Eu vou aproveitar O que custa sonhar Eu não quero acordar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Sonhei e não quero acordar Eu sei Minha nave um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar Minha casa um dia vai chegar O meu sonho eu vou realizar É o Mike novamente E o DJ Greme Minha casa um dia vai chegar Minha casa um dia vai chegar